E fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal do Midnin e hoje vamos com a segunda parte de Spider-Man para PS4. Na primeira parte a gente enfrentou o Kingpin, o rei do crime, né? E colocamos ele na cadeia. E agora vamos para a segunda missão, que é conhecer o trabalho do Peter Parker. E mais? Confere aí! Chegou o Google, não é o jornal. Ah, o Oroctopus. Trabalhando com ele? Você começou sem mim. A diretora do conselho vai chegar logo. Ah, que nada. Tudo bem, Parker. Eu inventei o equipamento. Consigo me virar. Gostei muito da história já. O amortecedor. Não é melhor abortar? Ainda não. Calma aí! Nossa, ele afritou na cabeça. Dr. Octavius, você está bem? Outro contratempo. Mas falta pouco. Alguém se feriu? Não, a culpa é toda minha. Os níveis foram além do esperado. De certo modo, é um progresso bem positivo. O cheiro não é tão positivo. Garanto que na próxima fase... Não se precipite tanto. Não podemos falar disso em outro lugar? Acho melhor você encerrar por hoje, Peter. Acabei de chegar. Mas depois começamos. Trabalho ótimo. Galera, quando eu era criança, adolescente, eu assistia muito o desenho do Homem-Aranha. Isso foi um desastre. E li os quadrinhos, então... Eu sei que o doutor me liberou por hoje, mas... Eu tenho que descobrir o que deu errado. Então... Eu... Estou num hype absurdo por esse game. Valeu, bolsa de pesquisa. Vamos explorar da leve. É incrível como a prótese evolui... Você está bem acabado, amiguinho. Fixando, ó. Yeeey. Tá bom. O curso do controle já é danificado. Conecte muito boa. E controle de voltagem. Tá todo zoado. Botou eletricidade. Os circuitos queimaram. Droga. Se eu estivesse aqui pra fazer o teste, isso não teria acontecido. Seleciona. O curso do controle já é danificado. E aí, né? E aí, o curso do controle já é danificado. Não é tão difícil, né? Porque só tem um caminho por enquanto, mas vamos ver. Tem uma língua, né? Vai ficar mais difícil depois. Ah, claro que não. A guarda dele é por baixo. Para eu entrar por baixo. Quisar reto aqui. De repente fazer uma curva aqui. Outra curva aqui. Outra curva aqui. Aqui aqui. Aqui aqui. Assim. Fazer... Assim. 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 E agora. Recalibrar a tensão. Um. Fazer se deve cumprir essa carga, gente. Mas se você fornece uma positiva ou negativa. Mais 2 Voltagem ideal Terminei Quase Vamos ver se deu certo Novinho em folha Ah, boa High five Ok O doutor vem testando novos materiais pra próteses Ele me pediu pra revisar o trabalho dele quando pudesse Acho que posso fazer isso agora O doutor tava testando um material de contato novo pra prótese Tá bom, isso aqui deve ser Tipo uma Padrão Um composto de hidrogel e polímeros Forte, mas tem muita impedância Melhor eu falar pro doutor procurar outro material Que parecia um espectro, né? Beleza, vou dar fora daqui Antes que piora ainda mais as coisas pro doutor Digamos a Ray Mas não era exatamente o que parecia também Traço de vinha Ah Estouraram nesse povo Agora que parou de fumar O que você fala quando sobe aqui? Que preciso ficar longe daquela merda Palavrão, galera Faz sentido Então, por que ligou? Quer um par no baile da polícia? Tem um traje preto e branco? Ah Nem vai ter baile esse ano Gastamos muito integrando a tecnologia da Oscorp Mas vale a pena, né? Valia Até uma hora atrás O sistema caiu Na cidade toda Cada torre Como? Disseram que alguém sabotou o servidor central E aí as torres saíram do ar Um infiltrado? Talvez Depois vejo isso Agora precisamos consertar essas torres Rápido E você me chamou? Ah, que fofo Só chamei alguém confiável E os sinais foram bloqueados e ninguém sabe como arrumar Adoro um desafio Se quebrar algo, vou cobrar Mas eu sou confiável Interessante, né? Vamos ver essa torre Eu tenho um traje preto e branco A pena não era preto e branco Trocaram as bandas de entrada Que sutil Tá, eu tenho que dar um mix Beleza Colezinha Uma torre nossa acabou de voltar Foi obra sua? Não sou só uma máscara bonita Não sei o que você fez Mas pode fazer o mesmo com as outras torres? Claro, agora Só pra você saber Eu tive que sincronizar com a torre Pra consertar Tô vendo os dados de todos os crimes na área Parece que tem uma invasão perto daqui Certo Minhas unidades estão Relaxa Eu cuido disso Vai Tá roubando lá da delegacia Já tô te vendo Já tô te vendo Acho que esses caras não esqueceram a chave Inimigos com arma corpo a corpo Bloqueiam a maioria dos ataques Mas são vulnerados a ataques aéreos Ter os objetos arremessados E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok Terminado Obrigada Agora tem um caso de agressão aí perto Tá com sorte Yuri Seu detetive favorito experiente durão e adorável tá na cidade Que? Não, não Você prometeu que não faria nada Agente Spider Por favor não Então você é a X9 Sai pra lá Canalha É É É ela mesma Eu mandei sair Me deixa em paz Fica quieta moça Não toque em mim Socorro Socorro Sai de perto dela Droga aí Spider Puta Um monte de bloqueio seus ataques Por favor Isso Se tem essa vez Tá eu me analisando Não Já Eu amo E aí Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Não Eu amo 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 O que é isso? Vai embora já, ou ela morre! Me solta! Eu posso me cuidar sozinha. Ah, claro que sim, mas só pra garantir, tem um lugar chamado Centro Festa. Eu sei, não quero caridade. Eles fazem as melhores panquecas da cidade, juro. Minha mãe costumava fazer. Não como panquecas faz muito tempo. Vou dar uma olhada. Valeu, baratão. É, Spider é aranha, sei lá. Devo encontrar a próxima torre lá do alto. Então, bora lá consertar o meu traje. Já que... A pessoa não tá gostando de mim, pelo visto. Doutor Octavius... Não está de boa. Querendo ficar sozinha. Agora é minha chance. Beleza. Peter Parker. Peter Parker. Está bem arregaçadinha mesmo a roupa. O que tem aí? Chinês. Se soubesse que estava... O que é isso? Ah, uma já de paralelo. É claro. É você. Eu não sei o que. Ora, vamos, Parker. É óbvio. Me deixa explicar. Podia ter me contado antes? Caramba. Eu queria. Mas eu tinha medo que se ficassem sabendo, a minha família estaria em perigo. Ah. Sim. Acho que se você faz os equipamentos dele, também pode ser um alvo. É. É. Boa. Tranquilo. Vou guardar segredo. O professor não se tocou. Bom. Pode trabalhar. Por pouco, hein? Segue seu e-mail. Verifique seu e-mail? Ó. Tomara que eu não seja demitido. Legal que tem esse pedaço, né? Como civil. A revelação do seu segundo emprego como alfaiate e o traje do Spider-Man. É assim que se chama? É um lembrete do bom homem e parceiro que você é. Não importa o quanto trabalhe duro, você encontra tempo para ajudar os outros. Espero que não se importe, mas eu notei que o traje estava um pouco danificado e tomei a liberdade de rascunhar algumas melhorias. Anexas vão algumas ideias de como você pode melhorar o traje para ajudar a proteger o Spider-Man, que faz tanto pela cidade. Estou ansioso pelo trabalho incrível que vamos fazer para mudar o mundo juntos. Seu parceiro? Aranha branca, né? Hum. Mas, cara... Que legal, então, o Dr. Octavius, ele fez um traje, umas melhorias. E o que eu acabei de entender é que cada traje tem um poder específico com melhorias específicas. Legal. Vamos abrir novas possibilidades para o jogo. Olha que irado! Vindo, Anen, hein? Tá bonitão. Tem mais velocidade. Vamos fazer, então? Qual o poder dele? IR3 ativa. Foco de batalha. Interessante. Codificações. Cuidando com o corpo. E na sessão. Beleza. Fica uma melhoria. Melhorias são... E aí? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Não fecharam quando ele foi preso? Não, é um dos negócios legítimos dele. Tem vários investidores. Não podemos fazer nada sem provas. Mas agora vocês conseguem, né? Por isso quero que você fique de olho nesses lugares. Me avise se vira algo suspeito. Tá bom. Vou ser o Spider-Man xereta da vizinhança. Tem uma torre aqui perto. Unidades próximas. Roubo denunciado. A gente solicitado para entender Loring. Respondam. Então, nessas torres eu tenho que colocar a mesma amplitude e frequência. Período, né? Que aí desbloqueia e eu consigo encontrar novas missões secundárias, novos itens. Ensinou legal. Ok. Beleza. Vamos investigar. Vai rolar porrada. Recebi uma mensagem do doutor. Parece que ele anexou uma sugestão de dispositivo. Nossa, ele nunca para de inventar. Caramba. O dispositivo é esse? Projeto Delta. Projeto Delta. Então, mais um dispositivo para a gente usar e mais um botão para a gente aprender. Tá. Também. Upgrade nele. Uau. Acho que isso pode dar certo. Não consigo ler isso. Devia ter trazido meu óculos. Beleza. Lançador de teia. E teia de impacto. Legal. Adorei isso. Pode vir. Que coisa maravilhosa que eu fiz. Isso vai calar. Isso vai calar. Isso vai calar. Oh, merda! Dá a digitalização! Nossa, adorei isso! Toma, macho! Realização maravilhosa! Olha isso, velho! Que maravilha que eu estou fazendo! Acabou! Opeiii! Caraca, velho! Que maneiro! Que maneiro! Olha só! Você viu quando... Ah, droga! Eu estava conversando! Quando... É bem feito! A esquiva! Quando a esquiva... Quando a esquiva... Quando a esquiva é bem feita... O raiozinho azul... Não conhece? Você já cega a pessoa automaticamente! Não conhece! Não conhece! Não conhece! Eu acho que chamaram os amigos! Já vamos finalizar isso aqui! Já vamos finalizar isso aqui! Aqui já tem escudo! Ei! Oi! Opa! Opa! Eu consigo parar no meio de um combo então! Toma na cabeça! Ei! Droga! Opa! 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 Aba baixo! Grudando no chão! Ei! Que porrada, velho. Matou, matou, matou. Oh, maldição. Pô, pareceu o The Flash agora. Taquinha. Que recupera a minha vida. Beleza. Nossa, quebra a clavícula. Oh, tomei um Rakuten na boca. Vocês viram? Mas deu certo, não pegando jeito. Uma pilha de jeito. Dominado. E finalmente denunciaram o tiroteio, então a polícia está a caminho. Bom trabalho. Ah, faltou uma comunicação. O Fisk tem mais canteiros de obras pela cidade. Devem ser fachada também. Fique de olho aberto e reporte se vir alguma coisa suspeita. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Vocês viram um pouquinho de como é o trabalho do Peter Parker. Junto com o Dr. Octavius. E também fizemos umas missões para a polícia, né? Para o detetive Watabi. Se não me engano o nome dela. Então é isso. Deixe sua sugestão aí embaixo. Clique no gostei. Assine o canal se quiser. Compartilhe o vídeo. Não se esqueça também de seguir o vídeo no Inverno nas principais redes sociais, como está aqui em cima. Twitter, Instagram, Facebook, Twitter, Mixer e Youtube. Valeu e até mais. Que maravilha, doutor. Estamos de volta.